Agora, a gente tá vendo aqui na mesa as medalhas, que eu achei que ficou muito legal, Toquinho. Bonitas, viu? Essa aqui é a pro vencedor, né? De ouro. Sim. Essa aqui eu vou levar pra casa. E a de prata, que também ficou muito bonita. E também nós temos aqui os cinturões, né, Diego e Cristiano? É, esses aí, as que estão sendo procuradas, viu? São dois cinturões, pra quais lutas que nós vamos ter essas disputas? Os dois cinturões aí, um cinturão pra luta principal masculina, né, do Kevin e do Pinóquio. E o outro cinturão pra luta feminina, da Câmara Monstrinha com a Sara.